e essa daqui é a escarola aqui nós temos alface crespa e do ladinho alface crespa roxa e aqui nós temos alface lisa e na frente repolho no fundo cebolinha tamo junto pessoal o agronócio está aqui na horta do seu zé 65 anos há 50 anos é agricultor aqui no alto tietê né seu zé sim o senhor nasceu em biritiba mirim né eu nasci em salesópolis e foi criado em biritiba tá certo e o seu zé faz 50 anos que é agricultor eu mostrei um pouquinho aqui do que ele tem plantado aqui mas conta para nós seu zé é a cebolinha é que eu tenho cebolinha né tem a faça crespa mimosa roxa né faça crespa roxa e tem também estou fazendo uma experiência do tinguensai chinei né a tinguensai também eu vi ali o senhor falou que tem semente dele se tem semente semente tá fazendo um teste no canteiro fazendo um teste mostrar um pouquinho do tinguensai do seu zé ali também então aí nós tem bloco também né tem bloco né eu vi um repolho bonito seu zé senhor zé senhor falou que tá com um probleminha de hematóide ali né no começo ali né tem uma doença né mas a gente vai tratar a terra né vai tratar né é porque é muita perda sem cuidar da terra né é o seu zé me falou que é o seguinte que acontece que o bem onde está plantado o repolho dele ali falou que quando pega muito sol murcha seu zé é isso ele fica batido é quando esquenta o sol né ele murcha né quando tá fresco não é nada mas quando esquenta ele vem quando tá fresco que tá comum tá comum olha que coisa aí o senhor fez o que puxou viu a raiz lá que tem uma eu andei dando uma olhada lá na raiz né então ele já tá com bastante bola bolinha na raiz uma bolinha que ele forma é uma bolinha eu já vi uma bolinha que tem então não tem remédio para combater e tem que tratar da terra de jogar calcário né tem que tratar da terra mesmo tá tratando a terra mesmo se eu já vi aqui também que o senhor tem alface crespo é bom para tirar já tenho já tenho é né e eu tô vendo ali o alface crespo do seu zé ele tá com o mato porque que ele não tira para não mexer na raiz né seu zé ele já tá a ponto de colher porque ele arrancar o mato agora ele vai bater né ele bate aí para de crescer e até quase na hora de cortar né é que é quase que dá uma estressada no alface nessa é que o dia né que como sabe que muito agora no dia né no dia um dia agora seu zé eu tô vendo que o pessoal tá plantando mais então pelo jeito acho que parou a chuvarada aí vai olha agora a tendência agora é todo mundo vai plantar né todo mundo vai plantar tá certo é bom é bom não plantando é bom e as coisas agora pelo que eu tô vendo não tá bom de preço não vejo assim não vai baixar pelo que eu tô vendo não vai é esperamos que não né porque eu acho que tá tudo caro né tudo caro e controlar mais ou menos o preço né assim né que até agora não tiveram nenhuma estabilidade no preço não né é mesmo tem um sobe e desce né variável né mais é assim que afirmar um pouco né e o seu zé me falou aqui também que tá usando só esterco aqui né é porque a gente tá diminuindo um pouco os adubo né era a casa tá muito caro né não para compensar tem que tem que segurar né tá certo vai virando aqui né é isso aí vamos dar um giro aqui pela horta do seu zé a faixa de preço do adubo o npk 25 15 seus detalhes a quanto olha eu saco de 25 kg tá 165 é muito caro né né seu zé não tô nesse 50 anos que o senhor trabalhou e trabalha ainda como agricultor já viu preço assim ou é a primeira vez olha eu nunca vi viu tão caras aumento que teve agora né é nesse tempo aí que eu comecei a trabalhar em 72 né na lavoura eu venho lutando já tem que trabalhar de porcentagem tudo agora então por conta né mas eu os aumento foi demais né foi demais né só foi demais aumento e tem muitos que tá até não tá aguentando tá parando exatamente mas a gente não pode falar porque é pior né e pode também não pode exigir não trabalhando a gente já estamos na luta aí né o seu zé assim que eu cheguei aqui tava contando uma história para mim que vendia o alface a dois e cinquenta quanto tempo seu zé isso já faz seis anos há seis anos a base de um alface a dois e cinquenta é mas não aqui né ah não aqui a gente levar até liberteoga né ah tá levar para o litoral aqui é pra mim o senhor falou mesmo então compensava né mas agora nós não temos condição de sair da amiga daqui agora porque tem que cuidar da lavoura né é não tem jeito né se você agora é muito querendo não fica meio amarrado né cuidando a gente tá aqui aqui a gente vem um pouco menos aqui o valor meio baixo mas a gente vende tudo né e tá sempre aqui né seu zé que é bom também também agora não temos tempo né não tem né é muito serviço na chaca é muito serviço tá certo seu zé toca esse taião todinho aqui ó de lá até o fundo lá o filho dele dá uma mão atenção para ele também o alessandro mas a parte todo dia só tá aqui é todo dia todo dia então nós estamos aqui virando e é isso é o zé senhor falou também para mim que tá preferindo plantar um pedido já né para não pegar agora eu tô entrando aí com nós estamos vendo aí para vender com pedido né é é mais seguro é mais grande companhia para ter uma garantia também né exatamente né porque a gente plantar sem freguês não dá ea gente escolhendo freguês também né é aquele que paga é seu zé rápido né exatamente eu tava ouvindo essa semana passada de uma vitória e falou assim marcos hoje em dia eu não tomo mais calote porque os caras que não pagam não vendo eu só vendo quando me paga e tem que ser assim nessa diferença é porque tá muito cara agora tem que ser assim se preferência passar um fixe na hora né exatamente tem que precisar mas tem que trabalhar mais seguro um pouco né tá certo e a gente precisa comprar tudo né tudo os insumos exato ainda não dá né então a gente tem que ver as pessoas que é melhor para pagar né aquele se vai vai tirando da caixinha jogando fora né que não for bom pagador é a gente vai ficar só com pessoas boas mesmo né tá certo compra e paga mesmo né tá certo e esse é uma face do seu zé que vai começar a colher essa semana aqui que ele não vai limpar mais o canteiro ele vai tirar o alface direto economiza a mão de obra e não mexe com alface que já tá a ponto de colher e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.